Querido e amado Deus, graças nós te damos porque mais um dia está acabando. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo e nós somos gratos por isso, Pai. Nesse final de segunda-feira, 18 horas, cobre-nos com a Tua mão poderosa. Nos blinda, nos protege, nos esconde à sombra das Tuas asas e nos livra do mal. Eu entrego a minha vida, a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos, Pai. E eu peço que o Senhor trabalhe ao nosso favor de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.